Aqueles dias de estudante, de contar histórias e de roer unhas, se foram. Mas em minha mente, sei que sobreviverão para sempre, sempre. Mas como você pode agradecer alguém que te tirou do lápis de cera para o perfume? Não é fácil, mas eu vou tentar. Se você quisesse o céu, eu escreveria sobre o céu com letras que peinaria a mil pés de altura. Ao mestre, com carinho. Chegou a hora De fechar os livros E os horários demorados Devem acabar E enquanto eu os deixo Eu saberei que estou deixando meu melhor amigo Um amigo que me ensinou o certo do errado E o fraco do forte O que eu posso lhe dar em troca? Se você quisesse a lua Eu tentaria Fazer uma estrela Mas eu gostaria que você deixasse E dar Meu coração Ao mestre Com carinho Dedico a todos os meus professores E meus amigos Que representam essa classe tão linda E E E E E E